A quaresma, primeiro dia, o terceiro mês deste novo ano, queridos irmãos e irmãs, nos deparamos com a palavra de Deus, fazendo um forte apelo a todos nós. Sede misericordiosos, como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Nos primeiros séculos do cristianismo, os santos padres nos deixaram um legado de muitos ensinamentos. Um deles é a expressão, este mundo é destruído pela impaciência humana e salvo pela paciência divina. Nós não poderíamos nos deixar levar pela impaciência, pela falta de compaixão, pela falta de misericórdia. Porque se o Senhor levasse em conta as nossas faltas, ninguém de nós subsistiria. Nós somos salvos pela misericórdia do Senhor. Ele não nos trata como exigem nossas faltas. É o que nos recordou o Salmo 78 desta liturgia. Vivemos há pouco tempo na igreja o ano da misericórdia. A misericórdia, dentro desta mensagem da palavra de Deus, é a salvação para o mundo. É a misericórdia, é a compaixão de Deus que fez com que Jesus fosse enviado a todos nós para aproximar-nos de nós, não a partir de seus atributos infinitos de poder, de majestade, mas a partir da sua misericórdia. Santa Faustina, uma freira polonesa, deixou um legado valiosíssimo a respeito da divina misericórdia. Contemplando o coração transpassado de Jesus na cruz, nos raios brancos e vermelhos, do sangue e da água, que jorraram do coração do Salvador, os sacramentos da igreja, a nossa esperança, a nossa salvação. Nós, embora sabemos o tanto que somos necessitados da misericórdia de Deus, não temos tanta facilidade para exercer a misericórdia entre nós. Muitas vezes, nos deixamos levar pelo rigor, pelas exigências, sem flexibilizar o nosso coração, pedindo ao Senhor que nos dê um coração parecido com o dele, um coração manso, um coração humilde. Há uma alegoria que diz que os homens e mulheres deste mundo nos parecemos com aqueles que estão numa fila indiana, um atrás do outro, só que levando nos nossos ombros duas mochilas, uma mochila lançada lançada nas nossas costas, onde nós depositamos e ocultamos nossos defeitos, nossas falhas, nossos pecados. Há outra mochila descendo sobre o nosso peito, para a qual nós olhamos demoradamente, contemplando nossas qualidades, nossas virtudes, nossos dons. Ainda por estarmos numa fila indiana, lançamos o nosso olhar para a mochila de quem vai à nossa frente e contemplamos e até nos gabamos às vezes ao notar que na mochila do vizinho ou da vizinha há tanto erro, pecado, maldade, defeito, nos esquecendo que atrás de nós caminha alguém que está olhando os nossos defeitos, nossas faltas, nossos limites, nossos pecados. esta alegoria continua com a sua mensagem, convidando-nos a virar, trocar de lugar estas duas mochilas de vez em quando para nós avaliarmos, diagnosticar os nossos erros, nossas faltas para buscar a misericórdia e também saber contemplar na mochila de quem anda conosco os seus dons, as suas virtudes, as suas qualidades. Peçamos ao Senhor que venha em auxílio de nossa fraqueza para que nós colaboremos com a ação divina cuja paciência, misericórdia e compaixão salva a humanidade. para que com a nossa intolerância e paciência a gente não destrua as esperanças e as perspectivas que brotam no coração das pessoas. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.